Então gente, vamos aos ingredientes aqui da minha receita, tá? Nós temos aqui 150 gramas de manteiga, 250 gramas de farinha peneirada, farinha de trigo, 114 gramas de açúcar mascavo, 114 gramas de açúcar refinado, um ovo, 110 gramas mais ou menos de gotinhas de chocolate, temos aqui 4 ml de extrato de baunilha, 6 gramas de fermento em pó químico e 4 gramas de sal. Bom, vamos então ao modo de preparo. Aí na minha batedeira eu estou incluindo a manteiga, que para facilitar eu piquei ela em vários pedacinhos, tá? Estou incluindo também o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Estou usando aí na minha batedeira a pá de raquete e vou colocar a velocidade que está descrita nela, que no caso aí meu eu coloquei a velocidade 5. Vou bater esses ingredientes até formar assim uma pasta bem homogênea, tá? Incorporar bem a manteiga, os açúcares, vai ficar bem pastosinho, bem legal. Vocês vão ver agora, olha a forma como tem que ficar, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou parar a minha batedeira, né? Que ele já está na forma pastosa, bem incorporado esses ingredientes e vou incluir o ovo. Ó, vou mostrar aí para vocês como que deve ser, ó, tá vendo? Bem pastosinho. Agora eu vou incluir o ovo e a essência de baunilha, tá? Lembra que os ingredientes estão no começo do vídeo. Então eu estou colocando aqui o ovo, agora eu vou colocar a essência de baunilha, né? Os ingredientes assim mais líquidos da receita e vou levar para bater na velocidade 5 novamente para incorporar bem todos esses elementos, tá bom? Tem que ficar bem batidinho para ficar um cookie bem encorpado, né? Que não tenha ingredientes assim perdidos no meio dele, tá? Olha só como é que ficou bem bonitinho aí a minha massa, tá bem homogênea, bem misturada, mas você vai notar que nas paredes da batedeira ficam alguns resíduos. Então eu vou puxar tudo que está na parede e vou colocar para bater mais um pouquinho porque ainda ficou ali um resíduo de ovo, um resíduo de alguns itens que eu já tinha colocado, né? De manteiga. Então eu vou levar tudo para o meio e vou bater de novo para ficar bem homogêneo, bem misturado, para ficar uma massa bem, sabe, bem certinha mesmo, tá? Porque agora eu vou ir para a próxima fase que é incorporar os itens secos, né? Quais são os itens secos? Então eu tenho ainda a farinha, o sal e o fermento, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar no bowl da minha farinha, eu vou incorporar aí o sal e o fermento, tá? Para poder ir colocando esses ingredientes aos poucos aí na minha massa, para poder finalizar essa etapa da massa do cookie, tá? Então misturei tudo ali no bowl e eu vou começar a incluir aos poucos essa mistura da farinha, do sal e do fermento na minha massa. Eu paro a batedeira porque essa parte sobe muito pó, vocês vão ver quando eu ligar a batedeira que vai subir um pouquinho do pó dos ingredientes secos, né? Então aí eu vou incorporando aos poucos, não dá para colocar tudo de uma vez, não fica ruim para bater na batedeira, tá? Então eu vou colocando aí aos pouquinhos. Estou trazendo agora a parte mais final, né? Do restante final aí dos ingredientes secos, para finalizar aí a massinha do meu cookie. Para espirrar menos farinha, eu vou dar uma mexidinha para tentar incorporar aí os ingredientes secos no meio dos ingredientes que já estão pastosos da massa, tá? Eu vou retirar o excesso que está aí na pá também, para ajudar a voar menos resíduo de farinha quando eu colocar para bater de novo na minha batedeira, tá? Essa massa, ela fica bem assim, bem pegajosinha, tá? Por conta que ela vai bastante manteiga, né gente? Vocês puderam ver aí no início dos ingredientes, 150 gramas de manteiga, né? Vamos bater mais um pouquinho para deixar tudo bem incorporado. E agora, vai vir a parte onde você vai incluir o que vai ter no seu cookie, perdão. Aí no meu eu vou utilizar gotas de chocolate. Então eu separei uma quantidade de gotas de chocolate, mas eu não vou colocar tudo na minha massa agora, porque depois na finalização do cookie, vocês vão ver que eu vou utilizar o restante das gotinhas de chocolate, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou começar a incorporar um pouquinho de gotinha em cada cantinho aí da minha batedeira e vou deixar batendo para que vá se misturando a massa para ficar um algo aí bem homogêneo, bem trabalhado, para ficar um cookie bem saboroso, bem gostoso, tá? Então eu estou aí e continuo colocando aos pouquinhos as gotinhas de chocolate na massa do meu cookie para ele ficar bem recheado, bem gostoso. Aqui você pode colocar nozes, castanhas, chocolate branco, né? Depende do que você quer fazer o seu cookie. Esse é o cookie mais clássico, né? De gotinhas de chocolate mesmo. Deixa eu bater mais um pouquinho aí para incorporar. E agora, ó, vou mostrar para vocês aí como é que ficou a massa finalizada, né? Eu gosto de tirar todos os resíduos que tem na pá da minha batedeira para aproveitar toda a massa que eu fiz aí de cookie. Essa massa, nesse dia aí, me rendeu 29 cookies grandes, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se eu fizesse ele menor, ia render mais. Mas eu faço ele um pouquinho grande, vocês vão ver no final do vídeo. E olha que massa linda, ó. Ficou muito bonito, tudo misturadinho. Dou mais uma misturadinha à mão aí para ver se está preenchido com as gotinhas de chocolate em toda a massa. Agora o que eu vou fazer? Eu estiquei um plástico filme, vou levar essa massa, vou envolver nesse plástico filme porque essa massa tem que ir para a geladeira e ficar descansando 30 minutos, tá? Então, ó, estou retirando tudo do meu bol da batedeira. Estou colocando aí no plástico filme, que eu vou embalar bem fechadinho, né? Levar na geladeira. Por que é bem fechadinho? Para não pegar nenhum, né, nenhum gosto, nenhum cheiro, né, que possa ter de algum outro ingrediente na sua geladeira para não passar para a sua massa de cookie, tá? Então, eu vou embalar bem fechadinho para poder levar, para descansar na geladeira. Aí, ó, bem fechadinho, tá? Isola bem a sua massa. Olha como ela fica bonita, olha como que ela fica fofinha. Vocês vão ver aí, ó. Eu vou apertar a massa. Olha como que ela está bem macia. Bom, agora numa forma, tá? Com papel manteiga, eu vou começar a montar, então, os meus cookies para levar para assar, tá? Tirei minha massa lá da geladeira, ficou descansando ali, né, por 30 minutinhos. Agora ela está pronta para poder ir assar. Se você não quiser assar tudo de uma vez, você também pode congelar, fazer bolinhas e congelar, tá? Ah, uma outra situação. Você pode fazer as bolinhas e colocar a bolinha mesmo para assar e ela vai descendo, vai assentando. Ou você pode amassar igual eu fiz. Por que que eu amassei? Porque eu gosto de um cookie mais crocante. Se eu colocar só a bolinha, ela vai descendo naturalmente, ela vai ficar aquele cookie com o interior, assim, mais macio. E eu gosto do cookie mais crocante. Então, eu faço a bolinha e depois eu amasso para já começar a ter um formatinho de cookie, tá? E é importante você colocar na sua assadeira, né, forrada. Aí, no caso, eu uso papel manteiga e deixar um espacinho entre eles, porque esses cookies, eles vão crescer, tá? E eles vão ocupar, eles vão praticamente dobrar de tamanho aí na sua forma, tá bom? Agora, aí, eu tô com os meus cookies todos colocados na minha forma e eu reservei um pouquinho de gotinhas de chocolate para fazer isso daí, ó. Colocar por cima, porque fica bem bonitinho no resultado final. Existe bastante gotas de chocolate no meio do cookie, mas elas não estão em cima aparecendo. Então, para dar esse efeito de cookie, eu reservo um pouquinho para poder colocar por cima e aí, quando eles assarem, vai ficar aparecendo essas gotinhas em cima. Eu acho que fica um resultado visual muito bonito. Bom, todos os cookies estão prontos, agora eu vou levar para assar no meu forno a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. Aí, você vai olhando de vez em quando e vai fazendo o rodízio das suas formas, tá? Quando ele começa a assar, olha como que ele fica bonitinho, ó, ele começa a crescer e a ficar, ó, abrindo, muito legal. Aí, ele já assado, eu tiro ele e deixo ele esfriar e aí, olha o resultado de como que ele fica, ó, bem maciozinho, com as gotinhas de chocolate. Realmente, é uma delícia esse cookie. Fica aí a dica para vocês.